A troca do asfalto do eixo Ayanguera deve ser concluída ainda este mês. Segundo a Secretaria de Infraestrutura, quase 90% da obra já está pronta. É, até lá, quem passa pelos trechos que estão sendo recapiados tem que ter paciência para dividir a pista lateral com os ônibus. A reforma consiste em trocar o asfalto dos 12 quilômetros do eixo Ayanguera, entre os terminais do Jardim Novo Mundo e Padre Pelágio. Para isso, a obra foi dividida em três etapas. A primeira e a segunda já foram concluídas. Os trabalhos agora estão na terceira etapa, na altura da ponte do Ribeirão Anicuns, entre a Praça A e o Padre Pelágio, restando apenas pouco mais de um quilômetro para finalizar a obra. A gente faz um trabalho aqui de fresagem, retira esse asfalto que a gente entende que é um asfalto que não está aí com uma boa qualidade e vemos colocar uma nova capa asfáltica para que venha dar aí uma qualidade maior no nosso asfalto e, claro, uma vida útil muito maior. A obra foi necessária porque, segundo a Metrobus, que administra o eixo, a pista ruim contribuía para o quebra-quebra recorrente dos ônibus. Nos trechos que ainda não receberam a pavimentação, é possível ver o asfalto rebaixado e buracos na pista. Essa é a primeira grande reforma desde que o eixo Anhanguera foi construído há 24 anos. De lá para cá, reparos pontuais foram feitos, entre eles tapa-buracos. A intenção agora é de que esse asfalto lisinho, que custou 8 milhões de reais aos cofres públicos, dure por pelo menos 3 anos. A obra de restauração da pista do eixo Anhanguera começou a ser realizada em junho do ano passado. Desde então, motoristas que transitam no trecho precisam ter paciência, já que em alguns momentos os ônibus vão para a pista lateral. Mas reconhecem a necessidade de intervenções. Contra o mutuado foi difícil, mas as melhorias vão vindo. Vai melhorar para os passageiros, porque esse asfalto aqui é muito ruim. A ordem, segundo o secretário de Infraestrutura, é entregar a obra ainda neste mês. Nós já estamos com todo esse trabalho feito em 88% da Avenida Anhanguera. A determinação do prefeito Rogério Cruz que antecipasse o novo cronograma proposto na cidade de Goiânia, que era para junho. A gente acredita que a gente vai antecipar e antecipar bem. Já neste mês de março, a gente deve terminar nos próximos 10 dias. Obrigado.